Eu caí legal na propaganda, enganou Eu não vou enganar o povo mais uma vez Me levou de ralo, pensei que é o seu Eu não vou enganar o povo mais uma vez Que isso meu amor? Eu não vou enganar o povo mais uma vez Que isso meu amor? Eu não vou enganar o povo mais uma vez Sem fofoca, sem caô, sem gutiar e mimimi Eu não vou enganar o povo mais uma vez Que isso meu amor? Cospe na minha cara Eu não vou enganar o povo mais uma vez Cospe na minha cara E eu não vou enganar o povo mais do López E eu não vou enganar o povo mais do López